Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Com vocês, a Farra Municipal Cultural de Pojuca, em julgamento! A Farra Municipal Cultural de Pojuca, em julgamento! A Farra Municipal Cultural de Pojuca Música Música O que é isso? 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 Essa foi a brilhante apresentação da Cultural da Cidade de Poushlucá. Vamos aplaudir. Fanfarra Cultural de Pojuca Essa é a grande final do 16º Campeonato Baiano De fanfarras e bandas Confederação Nacional de Bandas Confederação Nacional de Bandas